dentro da mala do próprio carro, sabe? Coloca lá. Olha só a violência nessa ação. Ele ficou duas horas dentro do porta-malas do próprio carro, enquanto quatro criminosos aí, ó, praticavam assaltos na Zona Sul de Natal. Ah, Dudu, peraí! É isso mesmo que você entendeu. Dentro desse carro que os criminosos estão descendo e tocando o terror, ali no porta-malas, o motorista do carro tá preso. Tá sendo feito refém. Eles foram pegar o carro do cara, cometeram vários assaltos com o carro do cara, só que o cara tava preso no porta-malas. É a nova tática do crime organizado e dos criminosos pelo seguinte. Eles fazendo isso, eles não se comprometem, porque geralmente criminoso, ou ele pega um carro roubado, muda a placa, ou usam ali algum veículo pra cometer um assalto. Aí rapidamente a polícia já chega deles. Nesse caso não, nesse caso eles só pegam o carro emprestado por algumas horas, mantendo o motorista preso no porta-malas, ali sem ar. Isso aí foi em Natal, Rio Grande do Norte, é isso? Ou foi em Alagoas? Ah, foi em Natal, Rio Grande do Norte. E lá faz muito calor. Imagine, Ju, o cara ali, traumatizado, com medo, sem saber o que ia acontecer com ele, dentro do carro, trancafiado, duas horas no calor de Natal no Rio Grande do Norte. Imagina o que esse cara não passou, poderia ter perdido a vida, poderia ter morrido. Olha lá, eles assaltam ali, olha o calibre do armamento que os caras estavam na mão, hein? Cano longo ali, ó. Cano longo ali, derrubaram motociclistas, foram violentos, não adianta só roubar, eles são violentos, não perdoam, não tem dó nem piedade. Olha lá, agressividade, ó. Um ficou com a moto, outros foram no carro, roubaram o carro ali do trabalhador, trabalhador dentro do carro, teve que alugar o carro pros criminosos. Obrigado, é óbvio, dentro do carro foi lá amarrado esse motorista. Muitos motoristas de aplicativo que também têm sido vítima diariamente da criminalidade. Aqui em Teresina, recentemente, foi um que perdeu a vida, foi morto. Olha lá, sim, plena luz do dia, com câmera filmada.